E bom dia galera! Bom dia! Voltamos aqui para Fortaleza. Acordamos suando hoje da manhã, já está a 30 graus. A gente dormiu também um pouco mais, né? Deu 10 e pouco da manhã. É, a gente foi dormir, era 3 horas da manhã quase, né? Acho que era 3 horas por aí, né? Sim, era 3 horas. E aí agora a gente foi tomar café ali com a Isa e com o sobrinho dela. Por fim, o Samuel voltou aqui para mexer nas baterias, né? Que ontem da noite quase botou fogo na Kombi. É, e agora então eu vou fazer a ligação das baterias aqui e do painel solar. E galera, agora eu estou aqui na função de religar as baterias da Kombi. Tô ligando aqui positivo e negativo. Ontem à noite eu inverti, eu liguei o positivo e negativo certo dessa bateria aqui. Hoje eu estava colocando ao contrário, o negativo tá ligando positivo, positivo e negativo. Quando eu vi deu um fogo, eu vi que eu estava fazendo a ligação errada, né? Mas agora aqui, agora eu estou ligando certinho. Vou ligar a parte da bateria. E aí eu ligo depois o inversor. Aí ele vai fazer a leitura dos 12 volts. Aí eu posso ligar o painel solar na bateria novamente. Estamos aqui terminando de organizar a Kombi para seguir viagem. A Bruna tá guardando as roupas no armário. Eu já fiz a ligação elétrica da Kombi. E tem a parte da frente ainda para colocar no lugar as coisas ali. Tudo certo aí, Bruna? Só me alcançar as roupas. Mas não é só isso, né? Não. E olha só, galera. A gente trouxe um presente para o Neto e a Isa lá do Rio Grande do Sul. Sim. Eles cuidaram da Maria Aurora muito bem para nós. A gente trouxe uma cuia, a bomba também. E aí a cuia agora a gente colocou. Aqui tá a bomba, vou mostrar aqui. E a cuia agora a gente colocou erva e água para, como é que se diz? Para tirar o sabor da madeira, para ficar mais sabor da erva na cuia, né? É, para curtir ali, né? A gente fala. E aí vamos deixar um tempinho agora para depois poder fazer um chimarrão. A gente trouxe a erva mate, trouxe um chocolate para eles, que é lá da nossa cidade. Também. Que tá um chocolate, é uma fábrica lá da nossa cidade, ó. A Rensgan. E olha só, galera. Chegamos aqui em Fortaleza e já estamos almoçando com o Neto e a Isa novamente. Um almoço especial, assim, né? Um almoço especial hoje, hein? Já o pessoal do Sul quis ir passar umas 30 dias aqui em Fortaleza. É, galera. A Maria Aurora ficou os últimos dias aqui na casa do Neto e da Isa. E agora a gente vai seguir viagem, né? O Neto e a Isa, eles têm uma revenda de carro, uma loja de carro aqui na cidade. A gente vai com a Isa até na loja lá para se despedir do Neto, então. A Isa tá indo junto aqui e a Bruna tá indo ali, ó. Aí tá a loja deles, ó. A4 Veículos. Topzera, só carrão bonitão aí, ó. Tamo indo no tchau para o Neto e a Isa, então. Que foram nossos parceiros que cuidaram da Cônia Maria Aurora, hein? Logo, logo a gente se vê de novo, hein? Então, galera, nos despedimos dos nossos amigos, o Neto e a Isa. A gente não sabe como agradecer. Eu já comentei isso num vídeo antes da gente voltar para o Rio Grande do Sul. Foram muito queridos com nós lá em Lagoinha, na praia. A gente conheceu eles e já mostraram a região lá da praia para nós. Eles foram literalmente pessoas como se fossem da nossa família, né? Isso. Nos ajudaram demais, demais mesmo. E a gente não sabe como agradecer a eles o tanto que eles fizeram pela gente, né? É, como vocês viram nos vídeos passados, lá em Lagoinhas a gente fez uns passeios com eles por lá, pelas Lagoas. Ah, viemos aqui para Fortaleza, fomos passear no centro de Fortaleza com eles, mostraram vários lugares legais. E eles ficaram cuidando da Maria Aurora para nós, enquanto nós voltamos para o sul para ver a família e resolver algumas coisas, né? Foram muito queridos. De coração cuidaram da Kombi para nós. E agora então nós vamos seguir a viagem, né, Bruna? Sim. Nós estamos indo para algumas praias que é logo depois de Fortaleza. Vamos aproveitar para passar num supermercado ainda, né? Que a gente precisa reabastecer a nossa casinha. E aqui então é a grande Fortaleza, né? Nós já estamos a caminho do próximo supermercado ainda, né? É, vamos no supermercado e depois vamos procurar um lugar para a gente dormir. Isso. Nos últimos dias antes da viagem a gente comprou bem pouca coisa, assim, para consumir logo, para não ficar estragando dentro da Kombi, né? E agora a gente vai abastecer ela novamente. E, gente, só de pegar a estrada, assim, já dá um negócio, não sei explicar, mas é uma alegria para a gente estar na estrada. A gente saber que a gente vai continuar com a viagem, até de ter toda essa função da Kombi, parece que você estava voltando, né? É. A gente estava em casa com a família visitando, mas estava numa angústia, assim. O que seria da viagem? Como é que seria? Porque a vontade, às vezes, dá de ficar com a família mais um tempo, né? Tipo, que nem agora, a gente estava com vontade de ficar mais tempo em casa. Porque foi pouco. Dez dias foi pouco, a gente não conseguiu fazer nem metade do que a gente queria. E a gente... E a gente tinha vontade de ficar mais tempo lá com eles. Mas como nós já estávamos com a passagem cobrada e tivemos que voltar, e aí o coração dá aquele aperto, assim, né? E a nossa rotina agora passou a ser essa, né? Está viajando para a Kombi, está gravando e está mostrando os lugares aí para vocês. Conhecendo pessoas, fazendo amizades, como a gente fez nessa região aqui e todas as regiões que a gente passa, né? E agora, também, nos próximos dias, a gente precisa vender nossas palhas italianas. É, a gente... Para conseguir voltar para casa, resolver o meu problema do dente e ver a família. A gente acabou gastando bastante, né? A gente trabalhou bastante uns dias antes da viagem. Juntamos uma grana. Só que agora a gente precisa recuperar isso aí de novo, né? Sim, porque a passagem de avião, vocês sabem que não é valhado. E a gente acabou gastando bastante, porque o Samuel sabe que gastar ainda com o dente dele. Mas não temos aí do que reclamar, a gente só tem a agradecer mesmo. E em breve a gente vai estar recuperando esse dinheiro. Isso, nós vamos trabalhar agora e vamos recuperar novamente isso. E já estamos pegando uma tranqueira aqui na frente também agora, ó. Cidade grande, né? É, e já está quase na hora do pico, né? O pessoal para de trabalhar. Mas vamos lá. Oi, Maria Aurora, voltamos para ti. A gente limpou toda a Maria Aurora nessa viagem. Agora ela voltou, ela está limpia, bonitinha. A gente estava com saudade também. Sim. E o Neto e a Isa cuidaram tão bem, né? Cuidaram bem da Maria Aurora. Ai, tá. Tá linda, cheirosa. E louca para passear. Pegamos um congestionamento aqui. No celular estava marcando 5 minutos, agora já é 20 minutos. Mas o outro lado também, ó, bastante movimento. Acho que deu um acidente para frente, né? Sim. Pelo GPS está marcando um acidente. Acabamos de sair do congestionamento ali, atrasou um pouquinho a viagem. Agora sim a gente vai no supermercado, então. A gente vai sair da grande fortaleza agora, na parte mais metropolitana aqui. E vamos para o sentido das praias. Olha só, galera. Aproveitamos para ir no supermercado aí. Fazer uma comprinha aqui, ó. Falta para casa ainda e está no do nada. Estou escolhendo algumas coisinhas. Já escureceu por aqui. E a gente vai procurar um lugar para passar a noite. Nós não gostamos muito de fazer isso, mas aconteceu, né, gente? E a gente aproveitou também para abastecer a Kombi. Samuel vai calibrar os pneus agora. Completei o tanque 5 e... 69. 69. Mas o cara disse que amanhã vai ser... Vai aumentar o valor da gasolina amanhã. Amanhã? Amanhã. Nossa, demos sorte, então. É. A maioria dos postos para trás aí já... Já estão no preço novo, mas ele disse que aqui vai ser a partir de amanhã. Conseguimos ainda. Demos sorte. E agora, então, calibrar o pneu da Maria Odória. Estamos acessando agora a Quiraz. Não sei se é assim que fala. Acho que é. A praia é muito próxima aqui à Fortaleza. E, gente, nós estávamos seguindo aqui pela... A gente estava seguindo aqui na praia de Aquiraz e olha quem nós encontramos. Morada Nômade. E aí, encontramos eles agora aqui. Eles iam acabar ficando aqui na praia, então vamos junto com eles ali para passar a noite aqui em Aquiraz. É, a gente estava procurando um lugar, eles falaram que já ficaram três noites ali. E eles conhecem aqui, né? Porque antigamente eles moravam aqui em Fortaleza. E está aí, galera. Conseguimos um lugarzinho aqui do lado da praia, bem do lado do barco dos pescadores. A GoPro não vai pegar, né? Está muito escuro, lá está a lua. Mas conseguimos um lugarzinho aqui para deixar as combisinhas, olha. Estacionamos aqui a Maria Aurora. E aqui está a dona Belezinha do Morada Nômade. Estacionaram aqui do ladinho também. Agora ligou a luz ali, vai aprender direitinho. Agora a gente está preparando um cafezinho, na verdade nem vamos fazer café. Vai ser hoje um lanchinho que a gente vai fazer. Mas já é tarde, agora é... 11 horas, acho. 11, 15 da noite. A gente ficou todo esse tempo conversando com eles aqui na rua. É que quando a gente se encontra, né? Que a gente se conhecia lá no Rio Grande do Sul. Então são muitos assuntos aí que a gente tem sobre viagem. Sobre vida na estrada, sobre vídeos, né? A gente acaba aí conversando muito sobre essa rotina, né? É, faz um ano e meio, uns dois anos atrás. Acho que a gente encontrou eles lá no Rio Grande do Sul, no Lago Vítima. Inclusive tem vídeo nosso lá do Lago Vítima. Comendo o restante do bolo também, que a gente ganhou. Que a gente trouxe lá do Rio Grande do Sul. Está aí. É da Clarice, né? Uhum. Muito bom. E bom dia, galera. Bom dia. Mais um dia da nossa trip de Kombi pelo Brasil. Agora nós voltamos para Maria Aurora. E a partir de agora vocês vão curtir umas praias com nós aí, né, Bruna? É. Continuar a nossa viagem, né? Continuar a nossa viagem. A gente está aqui em Aquiras, né? Sim. No Ceará. Hoje amanheceu quente, mas está bastante nublado, né? Não sei se... Amanheceu chuviscando até hoje de manhã. Sério? Sim, estava chovendo hoje de manhã. Bem, vi. Uhum. Talvez a gente já saiba para uma outra praia. É, talvez a gente vai subir para uma... Seguir para uma outra praia aí, vocês vão acompanhando o nosso. Galera, eu falei para vocês aqui do Morada Nômade, né? O Pedro e a Edna estão aqui, então. Estamos se despedindo deles. Bom dia. Bom dia. Bom dia, galerinha. Aí está a folhinha deles também. E aí, bem-vindos ao Nordeste. E aí, eles também vão... Eles vão para a oficina agora? Agora vão para a oficina fazer ali uns reparos na Dona Velezinha. Isso. Prontá. Tchau, galera. Aproveitem, Fortaleza. Olha, gente, já deixa um like aí nesse vídeo e vem com a gente nessa viagem. É, eles têm canal também aí, ó. Morada Nômade, que eu falei para vocês. Pode acompanhar eles também nos vídeos aí. Bora fazer coisas? Bora. A gente está saindo aqui da Hora da Praia de Aquiras. E nós vamos para o centrinho da cidade ali, porque... Acho que a gente vai lá, né, Bruna? Ai, acho que sim. A Bruna deu uma espirradinha agora aqui, né? A gente viu que tem um centrinho histórico. Ontem à noite não paramos lá. Viemos até aqui na praia. Aham. Ah, vamos dar uma voltinha aqui na Hora. Eu vou entrar aqui na rua. Um pouquinho mais. A gente viu que tem um centro histórico. E pelo que o nosso amigo Pedro falou, que aqui acho que foi a primeira capital do Ceará. É? É, vamos nos informar para ver se é isso mesmo. Então, o centro histórico lá com uma... Vamos até lá e conhecer, né? Vocês vão conhecer com a gente. Mas a gente está passando agora aqui na beira da praia. Tem algumas barracas. Bem estruturadinho até, né? Acho que aqui é a principal. É, ia dar só uma voltinha aqui. Tem até uns brinquedos aí. É, aqui parece que tem que dar mais movimento aí mesmo, né? Mais estrutura. E o lugar aqui é conhecido como prainha. E fica em Aquiraz. A gente está saindo agora aqui da parte do litoral, né? Na orla da praia. Isso. Centro das Rendeiras, ó. Tem artesanato aí. A gente está chegando agora em uma parte mais histórica aqui de Aquiraz. Ah, na frente dá para ver a igreja. Lá tem um casarão antigo aqui. Está em... Mercado das Artes, está escrito no lado direito. Está em Reforma. Eu acho que a gente chegou na parte de trás da igreja também, né? Olhando aqui, ó. Pode ser. Aquele lado era o poder legislativo. Acho que a gente vai dar a volta na praça aqui. Prefeito. Ah, uma escolinha. Ah, aqui está a igreja. Chafariz público ali, ó. O pessoal pegando água lá. Vou entrar por aqui só para mostrar. Uma bica. Uma bica. Nós viemos conhecer o centro histórico aqui de Aquiraz. Aqui do ladinho. Aqui é a praça, na verdade. A praça matriz. Lá eu mostrei para vocês que tem uma fonte. O pessoal está pegando água. A igreja. E aqui do lado tem, ó. Museu São José de Ribamar. Mas está fechado agora pelo jeito. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Estou vendo que tem uma porta lateral da igreja aberta. Talvez a gente vai entrar. Se for possível. É bem grande até, né? É. Bem grande a igreja. É, mas eles já estão fechando a igreja. Talvez estão só fazendo alguma manutenção, alguma coisa ali. Mas é uma igreja bem grande, olha só. Aqui tem uns pilares, uns muros. Um muro aqui que deve ser muito antigo também. Bem em frente à igreja tem um cruzeiro. E aí está a igreja. Galera, estou que nem um pica-pau hoje com esse cabelo aqui. Porque o vento levantou ele. Mas eu mostrei para vocês antes. Lá naquele lado de lá, ó. Museu José de Ribamar. A brusa está se matando de rir no meu cabelo aí, ó. E a igreja aqui, pelo que a gente pesquisou. Está escrito também Igreja Matriz São José de Ribamar. Eu nunca tinha visto esse nome. Bem diferente. Bem interessante. E aqui está a fachada da igreja. Bem antiga também deve ser, né? A gente não conseguiu entrar na igreja porque está fechada. Não, mas assim, aparentemente é uma igreja antiga. Bem bonita, achei bonita. Aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem o arzinho da praia, tem o arzinho da praia, mas é muito quente, a gente não tá reclamando, a gente só tá comentando, e aí hoje que é domingo a gente fez um almoço agora e estamos almoçando aqui na sombra da Kombi, de manhã até tinha sombra nessa parte, mas o sol já virou, então estamos aqui na sombra da Kombi. E aí, né? graus nem é tanto né mas nós desacostumamos essa semana que a gente ficou no sul a gente desacostumou do calor. Tá quente. Nós conseguimos um lugarzinho bem bom pra ficar em Akiraça aqui perto do Beach Park. Um cantinho bem escondidinho aqui. Bem feliz que nós conseguimos um lugarzinho bom pra ficar. Montamos a barraca de banho aqui ó. Tô iluminando um pouquinho aqui. E o que que aconteceu agora? Terminou a água da Kombi. Terminou a água da caixa da Kombi. Pra não passar daquela bombona grande que eu tenho de 20 litros pras caixas eu passei por um balde e a Bruna tá tomando banho de caneca. Tava com saudade né? Rotina na Kombi. É. Ali tá a bombona que a gente tem extra ó. Uma bombona de 20 litros e quando acontece isso normalmente eu passo com a mangueira pra dentro das caixas da água da Kombi. Às vezes eu abasteço às vezes eu abasteço a caixa da Kombi com aquela bombona ali. Se eu tô num local onde eu tô longe da... que a mangueira não alcança eu vou lá na torneira, encho a bombona, venho, passo pra caixa d'água umas 5 viagens e encho a caixa. E hoje pra não precisar passar pra caixa a gente já vai tomar banho de caneca mesmo. Então é isso galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva. E vem com a gente nessa trip. Tchau. 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 Tchau.